Chegamos em frente com o futebol para destacar o nosso campeonato estadual. Ontem à noite a bola rolou para fechar a rodada de ida da segunda fase com o misto e o Cuiabá se enfrentando no Dutra. Não foi lá um grande jogo, mas o resultado gerou polêmica para mais de menos. E tudo no misto que foi derrotado. O único gol da partida foi nesse lance. Ataque no Cuiabá, zaga falha de novo e Caio em linda jogada limpa a zaga. E toca com o gol vazio. Veja aí de novo o gol do camisa 11, Caio. Placar final, Cuiabá 1, misto 0 no mata-mata no Dutra. Fui abençoado por Deus com esse gol. Estou muito feliz com isso. Foram 10 dias que eu fiquei fora, questão de uma lesão que eu tive na perna. Mas meus companheiros, comissão técnica, me ajudaram demais nessa volta. E graças a Deus conseguimos essa vitória. Temos que respeitar o misto. O misto veio aqui e fez uma partida, primeiro tempo, criou uma dificuldade muito grande para nós. Nós não conseguimos jogar o primeiro tempo, ficamos acuados. Tá certo? E depois conseguimos superar no segundo tempo. Mas é um jogo equilibrado, não tem nada definido, não. Nessa semana a gente tem que conversar bastante, ter um pouco de calma. Porque a gente tem que reverter a situação. Porque o calendário ele já tem. Então a gente tem que fazer o possível para reverter isso. A torcida cobra a gente, certo? Cobra. Com razão, estou com razão. Tem que xingar, tem que cobrar mesmo. Tem que cobrar. A gente não faz gol, cara. O campeonato inteiro assim, acho que é o pior ataque da competição nosso. E a gente treina, 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 cara. Vou não parar de falar, senão eu vou falar mais ainda aqui. O campeonato inteiro.